Olá, meu nome é André Rosendo e eu sou um professor aqui na Universidade de Shanghai Tech em Xangai, na China. Minha linha de pesquisa é em robótica com aprendizado de máquina combinados. Então, a minha pesquisa é uma maneira de você fazer robôs um pouco mais inteligentes para eles poderem ter uma performance mais confiável em ambientes industriais. Minha trajetória começou em 2003, quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia no curso de Engenharia Mecânica. E, após me formar, eu recebi, eu trabalhei por seis meses na Andrade Gutierrez e recebi uma bolsa do governo japonês para poder fazer um mestrado na Universidade de Hokkaido. E eu mudei um pouco de Engenharia Mecânica para Computação, Ciência da Computação, e comecei a trabalhar em robótica em sistemas amplificadores de força, que é um sistema muito parecido com o sistema que você tem nos filmes de Iron Man. E, ao término do meu mestrado em Hokkaido, eu fui para a Universidade de Osaka com a mesma bolsa e fiz o meu doutorado em uma linha de pesquisa um pouco diferente, que foi locomoção. Eu comecei a trabalhar com robôs bípedes, robôs quadrúpedes, e comecei a trabalhar com maneiras de fazer o robô se locomover de uma maneira estável. Ao término do meu doutorado em Osaka, eu recebi uma oferta para fazer um pós-doutorado em Cambridge, e passei, aceitei a oferta e passei dois anos e meio em Cambridge. Houve uma pequena mudança na minha linha de pesquisa, onde eu comecei a trabalhar com aprendizado de máquina, que foi uma coisa um pouco diferente para mim. E, em aprendizado de máquina, eu trabalhei com vários tipos de robôs e sempre tentando fazer robôs aprender a melhorar a performance ou consertar problemas que eles possam ter. E, ao término de dois anos e meio de pós-doutorado em Cambridge, eu fui me oferecer essa posição aqui em Shanghai Tech, onde agora eu tenho o meu próprio laboratório. E a minha linha de pesquisa, no momento, é de aprendizado de máquina com robôs, onde eu trabalho com robôs com pernas, bípedes, quadrúpedes. Trabalho também com manipuladores, robôs a braços mecânicos, e também trabalho com robôs com rodas. Do meu ponto de vista, como no Brasil eu fui um aluno da Universidade Federal da Bahia, eu sempre fui agraciado em estudar sem precisar pagar. E eu sempre tive essa ideia de que eu devo alguma coisa ao meu próprio país. Sempre temos essa ideia de que simulação de robôs, elas são sempre uma boa representação da realidade, mas, na verdade, existem muitas diferenças entre a simulação e a realidade. Temos várias perturbações no chão, quando pisamos no chão, existem micro defeitos na construção ou até na modelagem de robôs. E, sem contar que também existem danos, que coisas quebram, robôs, motores. E o aprendizado de máquina, ele entra na parte de tentar melhorar a performance depois de sofrer uma perturbação, ou um dano, ou qualquer distúrbio que tenha mudado esse modelo matemático do robô. E isso é muito interessante porque, no momento, existe uma hype no mundo inteiro sobre o que chamamos de deep learning, do aprendizado profundo. E a minha pesquisa é exatamente no lado oposto deste, que é o que chamamos de aprendizado bayesiano. Com relação à oportunidade entre o Brasil e a China, ambos os países estão evoluindo muito no setor industrial. Então, quando você pensa em melhorar a produção, ao invés de ter mais robôs em produção, é muito mais fácil você melhorar a capacidade produtiva dos robôs que você tem, adicionando a linguagem aprendizado de máquina e também adicionando inteligência artificial, para que esses robôs sejam capazes de melhorar a própria produção. No aprendizado profundo, precisamos de muita informação, o que chamamos do big data, mas para o bayesiano é exatamente o oposto, porque tentamos inferir as melhores maneiras de consertar o problema dos pontos de dados que sejam oferecidos. É uma maneira de otimizar a performance e aprender a melhor maneira de muitas poucas tentativas. E isso é muito importante para o setor industrial, porque no setor industrial você não quer jogar fora muitas tentativas. Vamos supor que você está construindo alguma coisa em uma fábrica e existe um defeito, você não quer tentar milhares de vezes para consertar o problema, você quer consertar o problema com poucas tentativas. E no setor agrícola também, qualquer setor em que tentar custe dinheiro, é mais fácil você aplicar o aprendizado bayesiano, porque você vai pagar menos, porque você vai tentar menos. E isso é uma coisa legal que tanto o Brasil como a China podem aplicar, esse aprendizado bayesiano na parte industrial e na parte agrícola. Apesar de não ser proficiente na língua chinesa, longe de ser proficiente, existe uma palavra que eu gosto, que é mamanda. Mamanda significa gradualmente, vagarosamente, mas é um processo evolutivo que vai melhorando pouco a pouco. E é uma maneira muito boa de falar, vamos supor, quando alguém pergunta sobre como o seu chinês está evoluindo, você sempre fala mamanda. Ele está indo gradualmente, pouco a pouco, e também ela pode ser usada como uma maneira bem humilde de falar sobre o seu aprendizado de qualquer matéria, de qualquer assunto. Legenda Adriana Zanotto